Amém Amém Venha, falecido Meu Mestre querido Não haverá Mais noite ali Não haverá Ter um camão Verem os olhos De Jesus E voltarei seu corpo, enfim, não haverá Mais noite ali não haverá nenhum favor Terei os olhos de Deus e voltarei seu corpo, enfim Aleluia! Glória a Deus! São só um povo, um padre mentira Ele disse que o mundo tem exato depois Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Que no céu não haveria mais choro Nem morte, nem tronto, nem clamor Porque já as primeiras coisas são passadas E este de tudo se fez novo Amor, meu Deus! Atuações andarão em sua noite E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nunca mais! Seu nome Jesus! Deus! Nunca mais! Nunca mais! Morte, Senhor! Mal tesouro! Desesperador! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Não haverá! Com as noites ali não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo enfim não haverá Com as noites ali não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo enfim Seu corpo enfim Seu corpo enfim não haverá nenhum clamor